Agora a gente continua o nosso tour por Mato Grosso do Sul, só que nós vamos até Paranaíba porque já recebeu mais de 140 milhões de reais em investimentos do governo de Mato Grosso do Sul. E Paranaíba já recebeu do governo de Mato Grosso do Sul mais de 140 milhões de reais em investimentos em moradias, infraestrutura urbana e acesso aos polos industriais desde 2015. E olha, entre as obras de infraestrutura urbana se destacam o recapeamento de ruas no valor de 4 milhões e 100 mil reais e a pavimentação das ruas Antônio Grande, também Jerônima Grande, João de Moraes, João Batista, Rua Limeira, Maria de Vilela e também Rua Vladislau Garcia Gomes e 4 de julho. Também houve a implantação do acesso à empresa Latasa pela rodovia BR-158 no valor de 771 mil reais. Além disso, foi entregue também a ponte de concreto sobre o rio Barreiro, que custou 2 milhões de reais aos cofres públicos. E ainda conforme o governo de Mato Grosso do Sul, também já foram entregues 224 moradias ao município, tendo investimento de 11 milhões e 800 mil reais pela AGEAB, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul. Ainda teve 571 títulos fundiários repassados para a população. Já no campo do desenvolvimento econômico, empresários da cidade também tiveram acesso a mais de 20 milhões de reais por meio do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste.